E aí pessoal beleza quem fala é Fernando Braseiro e hoje vou mostrar para vocês uma plataforma que eu descobri achei bem interessante tava na busca de um emulador de Android que funcionasse de uma maneira decente nenhum para mim tava satisfazendo mais minhas necessidades vamos dizer assim tava procurando um que rodasse o Rush Royale nenhum raio de emulador funcionou o Clash Royale já tinha bugado mas eu já achei uma plataforma muito interessante de games aparentemente todos no aspecto mobile que eu achei bem interessante que é o my.games vamos chamar de mygames no que consiste ele parece uma epic games my steam contudo ele tem uns jogos próprios vamos dizer assim os jogos praticamente exclusivos o próprio Rush Royale que eu tô jogando vou trazer em live futuramente a versão de PC eu tô as gameplays tá saindo no meu no meu celular mesmo tem jogos bem bacanas let for survive entre outros a gente tem aqui jogos do estúdio deles ó aquele como é que é o é o nome desse aqui que eu me esqueci o nome Rustle Castle War Robots aquele American Daddy baseado na série tem vários jogos bem legais muitos deles gratuitos esse aqui é o portal deles né o site oficial a partir daqui vocês podem baixar o My Game Store entre os aplicativos eu vou mostrar para vocês como é que ele fica aberto beleza ele vai abrir um portal um aplicativo enfim um uma tela inicial para vocês começarem a trabalhar tem os jogos recomendados vocês podem fazer aqui ó free to play games que é os jogos 0800 que é para onde eu vou tem baseado pelo tipo de jogo eu já instalei dois jogos aqui que eu vou trazer ainda para o canal Rush Royale que é o meu novo favorito adorei Tower Defense mas temos outros jogos bem interessantes incluindo um de zumbi que eu também quero trazer que é left to survive ele não é só de atirar ele também tem uma dinâmica tipo de sociedade vocês tem que minerar vocês tem que fazer upgrade nas construções é bem interessante mas hoje a ideia era mostrar para vocês esse my.games procurem o cadastro é grátis vocês podem vincular na conta do Google se eu não me engano ou fazer o cadastro pelo e-mail que nem eu fiz para vocês temos vários tipos de jogos aqui vou só mostrar alguns para vocês vão ser Tor the Face que é o jogos que eu gosto Rush Royale War and Peace vamos fazer um outro filtro fazer jogos de ação aqui War Robots Armor Red Blood of Steel as miniaturas pelo que a gente olha aparentemente são bem bacanas jogos alguns são estilos 2d tipo esses jogos de stickers mas tem um jogos que vocês vão lembrar que é bem nostálgico eu vou ver se eu vou conseguir lembrar para vocês eu acho que é jogo de Puzzle quem é do tempo do do Freevi do Freevi vai lembrar deixa eu ver se vai aparecer aqui ó a draga queria que aparecesse o jogo pera aí eu vou pesquisar pelo nome rapaz esse aqui quando eu ouvi aqui eu não acreditei Fire pera aí deixa eu tirar os filtros que esse aqui eu me lembro que tinha olha ali rapaz Fire Boy e Water Girl cara esse jogo eu jogava no Freevi quer dizer muito dos alunos jogavam na escola do Freevi mas eu joguei também era bem bacaninha e tá aqui basta vocês instalarem jogar certo pessoal então espero que vocês tenham curtido a dica mas vou só botar no direto no navegador my.games vai direcionar vocês direto para o site façam o cadastrinho e tem o direito a vários jogos free to play Ah quero jogos que tem que pagar então vamos para os jogos que tem que pagar e daí vocês vão para algumas outras dinâmicas de jogos muitos jogos indies jogos não tão caros né aqui jogo do ebola credo Portal of evil tem joguinhos aqui de matar 2d tem uma galeria de jogos bem interessante alguns que eu falei alguns pagos outros são free to play que a minha categoria favorita espero que vocês tenham curtido muito obrigado se inscreva aqui nos canais o youtube.com barra braseiro youtube.com barra a aula de história da web 3 0 espero que vocês tenham curtido qualquer coisa pessoal entre em contato comigo que a gente troca uma ideia certo muito obrigado e até a próxima o que vocês tenham curtido muito obrigado e se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.